Este vídeo é oferecido a vocês por Pond5, mídia para criadores. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais. Eu sou o Matheus Ferreira e hoje vamos conhecer a nova versão do editor de vídeos da Sony, o Vegas Pro 13. Bom galera, o Vegas Pro 13 foi lançado oficialmente hoje dia 17 de abril e conta com diversas novas ferramentas. Primeiramente, como de costume, a Sony dividiu o software em 3 pacotes diferentes. O Vegas Pro Edit, Vegas Pro e Vegas Pro Suit. No Vegas Pro Edit você tem apenas a aplicação padrão do Sony Vegas e o pacote de plugins da Effects Home, a produtora do hitfilm Ultimate. Já no pacote Vegas Pro, além do que está presente na versão Edit, existem algumas outras funcionalidades, como renderização em Dolby Digital e a possibilidade de usar os plugins NewBlue, Video Essentials e Isotope Nectar. Nesse pacote nós também temos o DVD Architect, que é o famoso autorador de mídias físicas da Sony. E o Vegas 13 também está disponível no pacote Vegas Pro Suit. Esse pacote é o mais completo e além de ter tudo que o pacote Vegas Pro tem, também acompanha o editor de áudio SoundFord e o hitfilm Ultimate 2. Obviamente a diferença entre esses pacotes não se limitam a apenas isso que eu falei. Se você quiser conhecer as diferenças mais a fundo, visite o site do Brainstorm, que eu preparei uma tabela mostrando tudo isso e muito mais, ok? Agora vamos falar um pouco das novas ferramentas presentes no Vegas 13. A principal novidade do software é o Vegas Pro Connect, um aplicativo que permite a conexão do Vegas com o iPad. Essa ferramenta vai permitir que toda uma equipe de criação tenha acesso ao projeto de edição de um determinado filme de uma só vez, por exemplo. Talvez a ferramenta seja pouco útil para a gente, mas ela foi uma das maiores reivindicações de agências e usuários profissionais do Sony Vegas. Outra funcionalidade interessante que foi adicionada é a criação automática de proxies para edição de arquivos Ultra HD. Obviamente você não vai editar com as mídias originais, nós normalmente usamos o Proxy, que são arquivos exatamente iguais aos originais, só que em menor resolução. Nessa função do Vegas 13, além desse Proxy ser criado automaticamente, você também pode enviá-lo para a nuvem, fazer edição sem os arquivos originais e depois simplesmente renderizar usando os arquivos originais. Agora também podemos exportar projetos do Vegas juntamente com todos os arquivos que nós utilizamos nesse projeto. Essa ferramenta é uma mão na roda para quem gosta de disponibilizar templates na internet ou simplesmente precisa passar um projeto de um computador para o outro. Agora nós não precisamos ficar procurando o nosso Project Media, o Vegas já vai fazer isso tudo automaticamente para a gente e vai salvar tudo numa pasta só. Com relação ao workflow, as mudanças ainda foram bem sutis no programa. A maior delas foi a adição das ferramentas Shuffle, Slip, Slide, Time Stretch e Trim. Essas ferramentas economizarão muito tempo durante a nossa edição. E falando de áudio, a Sony implementou uma ferramenta super bacana chamada Loudness Meter. Ela é voltada para profissionais de áudio que precisam medir com precisão o loudness de suas faixas, que no caso é a variação de volume delas, e deixar seus áudios num volume constante, sem nenhum tipo de saturação. Além dessas novas funcionalidades, também temos a adição de plugins vindos do HitFilm Ultimate 2. Você pode encontrar sete deles na aba Video Effects e um gerador de lens flares na aba Media Generators. Quanto as ferramentas que se mantiveram do Vegas Pro 12 para o 13, as mais importantes foram a capacidade de exportar projetos do Vegas para outros softwares como o Premiere, o Avid ou o Final Cut e o suporte de edição de vídeos em 4K como de costume. Lógico que nós também temos algumas outras mudanças mais sutis, só que essas ferramentas foram as principais adicionadas pela Sony. E é basicamente isso que a Sony preparou para os seus usuários na nova versão do Vegas, a Pro 13, que só está disponível para sistemas 64 bits. Se você quiser fazer o download da versão de testes, basta visitar o site do Brainstorm Tutoriais, que lá você encontra mais informações sobre o programa e o link para download do mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de compartilhá-lo com outros usuários do programa e se inscrever aqui nesse canal, caso você ainda não esteja inscrito, ok? Aguardo vocês no próximo vídeo, galera. Um forte abraço e até lá! Tchau! Tchau!